Terça-feira, 26 de janeiro de 2016, Santos, aqui no centro da cidade, falando sobre o aniversário de Santos, porque hoje, 26 de janeiro, comemora-se a data da, vamos dizer assim, da elevação de vila à cidade, que aconteceu em 1839, mas, claro que Santos tem uma história bem anterior a 1839, então, apesar da data 26 de janeiro marcar aí esta emancipação, vamos dizer assim, de vila para a cidade, na verdade, os 470 anos que comemoramos é justamente da criação da Vila de Santos, da fundação da Vila de Santos, que aconteceu em 1546, justamente nesta partezinha aqui, porque Santos, durante séculos, se resumia à parte aqui do atual centro da cidade, porque as pessoas não tinham costume de ir à praia, mesmo porque também havia muito surto de febre amarela, mangues, só depois com a construção dos canais, no comecinho do século XX, é que realmente a ocupação do restante do território de Santos em rumo ao mar, é que foi concretizado. Então, mais para mostrar aqui rapidamente para vocês, aqui eu estou em uma passarela, que transpõe aqui os trilhos da ferrovia, justamente para os passageiros chegarem à estação das barcas, que vão para o distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, o Itapema. Ali até está chegando uma barca, então fizeram esse viaduto justamente para evitar que as pessoas corressem riscos, né? Então, ali temos ao fundo a estação, aliás, a Bolsa do Café, bem ali, deixa eu puxar o zoom aqui, olha, a torre da Bolsa do Café, e é uma parte bem histórica de Santos. Lembrando que o porto, essa parte do cais, ela foi construída, não existia esse alinhamento aqui, né? Tudo isso aqui é um aterramento. Por quê? Até o século, como esse finalzinho do século XIX, Santos era considerado um porto super perigoso com relação a doenças, porque os esgotos da vila todos eram depositados aqui, e aqui havia uma espécie de loda-sal. Então, o lodo misturado com o esgoto, ou seja, com as... não havia saneamento básico, vamos dizer assim, ficava concentrado aqui. Então, o que acontecia? Toda essa área aqui era uma área de alto risco de muitas doenças. O que aconteceu? Saturnino de Brito foi chamado para fazer o saneamento de Santos, ao lado da construção do cais do porto, então resolveram aterrar uma boa parte. Se eu não me engano, há fotos, a alfândega aqui ao lado é recente, mas toda essa área que está aparecendo aqui no vídeo, era um braço de mar, era esse tal loda-sal, então havia os trapintes, havia as pontes, as pontesinhas que levavam até os navios, os vapores, as caravelas e tudo mais. E aí o porto foi alinhado, com todas essas pedras aqui, e aí foi aterrado. E o que aconteceu? Acabou o problema do saneamento, porque não havia mais os depósitos, ou seja, de esgotos aqui, em toda essa área que circundava a cidade. Então, o Saturnino de Brito, além do porto em conjunto, vamos dizer assim, com o porto, também resolveu esse problema do saneamento, criando assim o cinturão sanitário de Santos. Ou seja, essas rochas, essas pedras que estão aqui à volta, todas ali bem à beira do mar praticamente, é um grande alinhamento, um grande cinturão que cercou os esgotos, e aí foi feita a partir dali a canalização, os canais de Santos, para tirar as águas dos solos encharcados em toda a cidade. Os canais não serviam para esgoto, e sim para fazer a drenagem do solo, para que a cidade de Santos fosse habitável. E ao mesmo tempo foi criado o sistema, um grande sistema de saneamento básico, que bombeava os esgotos. Tratava-se ali no José Menino e mandava os esgotos através da ponte Penso, lá para a ponta do Itaipu, em São Vicente. Na época era São Vicente, teve que ser São Vicente. Então foi tudo uma grande revolução que aconteceu no começo do século XX. Antes disso, porém, é interessante lembrar que a produção de café e a ferrovia, a estrada de ferro da São Paulo Railway, a estrada de ferro de São Paulo Railway, depois virou Santos e a Jundiaí, fica ali, um pouquinho adiante ali da bolsa do café, ela também proporcionou um grande progresso para a cidade. Logo depois da criação da estação, foi criada a primeira linha de bondes, puxadas a burro. Também no Guarujá, que antigamente as pessoas usavam água do mar, eram consideradas estações de saúde. Então havia uma estação de saúde no Guarujá, estação sanitária, a estância sanitária do Guarujá. Então foi feito um grande empreendimento lá no Guarujá, lá, se eu não me engano, nas Astúrias. Aí foi criada uma linha de bondes, que parava ali em Vicente de Carvalho, e aí foi criado justamente esse transporte marítimo para levar. Então as pessoas atravinham de trem de São Paulo, vamos dizer, as pessoas com o melhor poder aquisitivo principalmente, viam de trem, pegavam aqui o bonde, desciam aqui, atravessavam para o Itapema, e de lá pegavam outro bonde que ligava aí aos empreendimentos. Eram os bondes que depois foram extintos, e os bondes até hoje funcionam só que em Campos de Jordão. Ou seja, é muita história, né, para contar num vídeo só, mas é que uma história sempre, um assunto sempre puxa outro. Mas o importante é que Santos é uma cidade, terra da liberdade, da fraternidade, da caridade. Aqui o nome Santos provém até, por exemplo, falam que em Portugal, antigamente, em Lisboa, na época, no século XVI, havia um porto de Santos, lá em Lisboa, que era parecido com aqui. Então muita gente apelidou de Santos. Também houve, o nome Santos pode ter vindo do nome da Santa Casa de Misericórdia de todos os santos, e aí tinha a vila do porto de Santos e, finalmente, Santos. Há muitas controvérsias, né, sobre a existência real do nome Santos, né, da origem Santos, mas eu acho que é um conjunto de coisas, né. A semelhança lá do porto de Santos, a Santa Casa de Misericórdia de todos os santos, depois a vila do porto de Santos. Valeu? É isso aí. Você sabe que aqui o vídeo sempre mostra um pouquinho de Santos, você pode ver uma série de coisas de Santos, que ali temos a Catedral. Ali a torre da Catedral de Santos, Catedral de Ocezana, e aqui o prédio da Alfândega de Santos. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos nesse dia 26 de janeiro de 2016, fechando aqui com a imagem de uma parte do porto de Santos, que se estende por toda a lateral, a barra vai, vamos dizer assim, o canal do Escuário de Santos até a ponta da praia, e também o outro lado ali do Guarujá. Tô aqui apenas um pequeno pedaço. Grande abraço e até a próxima.